Nesta semana, no Galpão Nativo. Ele veio com a sua cordiona, Robson, do Eira Tchê. A cordiona é a razão que me sustenta Quando a alma se apresenta, verdadeira e musical. Bruno Ney, sua família, mostrando clássicos no seu repertório de 50 anos de canturismo. Eu tinha glória de ser filho de um peão Galpão Nativo, domingo, 8 da manhã. Então, vamos lá.